Apresentamos a primeira parte de nossa série de notícias, que fala sobre a vida religiosa no Palácio do Presidente Recep Tayyip Erdogan, para a informação da UMA. Nosso presidente, Recep Tayyip Erdogan, abriu os livros de Adit e escolheu um Adit, como fazia todas as manhãs quando estava no Palácio. Ele então chamou o clero e leu o Adit. Abu Dhabud, Oração, Adit nº 493 Diz o profeta. Não orem camas de camelo. Por que camelôs são demônios? Orem currais de ovelhas. Por que são bênçãos? Depois que ele terminou de ler o Adit, ele gritou com os clérigos. Ó clérigos, ó estudiosos, qual é a explicação para isso? Então o imã com a barba mais longa e a mais estranha vestimenta clerical começou a falar. Camelôs são o povo do diabo. Por que quando um camelo vê o diabo, ele abana o rabo e caminha como um caranguejo de alegria? Então o camelo cospe como uma chama no rosto do primeiro crente que encontra. Ele guarda rancor contra os estudiosos e o chuta. O camelo é um animal tão desonoso e infiel. O lugar do camelo é no inferno como todo incrédulo, no caldeirão ao lado do incrédulo também conhecido como a bujal, cujo lugar é no inferno. Portanto, as orações não são realizadas em camas de camelo. É permitido rezar em sofás de camelo. Também não é permitido. Por outro lado, o caráter das ovelhas é como o caráter do crente. Orar em um curral de ovelhas é uma virtude porque as ovelhas são amigas de ala. Em outras palavras, onde não há mesquita, um curral de ovelhas é uma mesquita. Em tal situação, é obrigatório rezar no curral das ovelhas. A ovelha é uma das criaturas mais respeitadas tanto aos olhos de ala quanto aos olhos dos estudiosos, com seu temperamento e caráter. Como é dito no adit, orar em um curral de ovelhas traz bênçãos e abundância. Ao ouvir esta declaração, Recep Tayyip Erdogan mandou matar todos os camelôs dos estábulos do palácio. Ele então mandou trazer 5 mil das ovelhas mais caras da Argentina e colocá-las em seu palácio para acabar com o alto custo de vida em sua terra e aumentar a fertilidade. Depois disso, ele começou a fazer todas as orações que fazia sem a congregação entre as ovelhas. Segundo rumores, devido ao critério de pastorear três ovelhas ou cabras, condição considerada suficiente para ser estadista, as pessoas da cidade natal dele e de sua esposa rezavam e faziam danças tradicionais do Oriente Médio com a alegria de provavelmente enviar pelo menos 1.666 estadistas ao palácio em um futuro próximo. O presidente Recep Tayyip Erdogan alimentou as ovelhas com orquídeas especiais importadas do negócio de um parente na Holanda, apenas pelo amor de Deus. O presidente Recep Tayyip Erdogan, que retomou sua vida de cidade pequena na cidade com sua esposa, ele ainda vive feliz até a eleição ou a rebelião sangrenta do povo faminto, apesar da epidemia de peste ovina patagônica no palácio. Transcrição e Legendas Pedro Negri AIM Tchau, tchau.